Oi amores, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Alessandra, tá? E hoje, gente, eu estou com um vídeo de resenha, em vez de ser a resenha aqui, ó, dessa base da Natura Una. É uma base mousse, tá? Gente, eu já testei ela, não vou mentir pra vocês, porque eu sempre gosto de testar antes pra poder vir e trazer uma opinião já formada pra vocês, porque eu acho interessante, né? E olha só que embalagem, ó. Maravilhosa, linda, 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 linda. Perfeita ela, né, ó. Eu amei, amei, amei. Eu já usei, né, como foi pra vocês, vocês podem ver aqui, tá? Eu já usei, vou deixar um vídeo aqui passando na tela, foi um vídeo antes de eu abrir ela, tipo, antes de usar, né? E tipo, vou passar ela agora com vocês, tá? Antes, eu vou fazer o seguinte, vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho e divulgar pra galera, pra todo mundo assistir meu vídeo, enfim. E se você quer adquirir essa base, você vai fazer o seguinte. Na descrição do vídeo tem um link lá do site da Natura, da revendedora, aqui de Cajazeiras Marli Andrade. Então você vai poder lá comprar no site essa base ou qualquer outro produto. E lembrando que tá tendo um sorteio, uma mega promoção. Como é esse sorteio, gente? O sorteio não é pra comentar, nem curtir nem nada. O sorteio é o seguinte, você vai pegar, você vai comprar algo lá no site, qualquer coisa, de qualquer valor. E ao comprar o produto, você já vai estar concorrendo a um sorteio. E nesse sorteio, você vai estar ganhando uma carteira linda, maravilhosa, da Natura também, né, da linha Luna, eu acho. Isso. E vai também adquirir uma maquiagem comigo, né, então, gente, já faz a sua compra. Tem muitos produtos na promoção, tem kit pro Dia das Mães, tá? Lembrando que esse sorteio é do Dia das Mães, então já compra lá, tá? Então, ó, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Gente, é... Eu vou hidratar minha pele, tá? Eu quero hidratar minha pele antes de passar a base. E aí, por enquanto que o hidratante vai agendando a pele, eu vou falando pra vocês o que é que essa base promete e tudo mais, tá bom? Então eu vou passar aqui e já volto. Gente, eu vou ler agora pra vocês, tá? O que é que ela promete e tudo mais. Bom, aqui na parte da frente da caixinha, ó, ela é da linha Luna, tá? É... Ela é uma base mousse, ela promete ser mate, tem fator de proteção 15, ela diz que tem alto disfarce de imperfeições e, além disso, tem um efeito pó. E aí, será? Gente, eu sou apaixonada com isso aqui, olha só, que tem falando modo de usar, de pertenças, e não tem falando mais nada, não. Pronto, basicamente é isso, gente. Eu amei isso, porque elas que tem um efeito pó. Que é a embalagenzinha, como eu já mostrei pra vocês. E agora eu vou aplicar essa base, gente, pra mim, no meu rosto, como eu aplico uma base normal. E aí, ela realmente tem uma textura mousse, gente. Ela realmente tem uma textura mousse, ó. Perguntei, nossa, aqui não tem como eu mostrar na câmera, mas a textura dela é incrível, 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 incrível. Peguei com esse pincelzinho de escova mesmo aqui, né? E outra coisa, ela fala também que ela não precisa, é, tipo, de corretivo. Ela já faz o efeito do corretivo. E foi isso, né, que eu achei interessante, né? Então, bora lá. Eu amei um pouco aqui a luz e vejei a janela, porque realmente, né, não tava dando, não tava ficando muito estranho. E aí, gente, caraca, velho, realmente ela consegue substituir, sim, o corretivo. Eu não tenho, tipo, essas olheiras, mas eu não vou mais passar corretivo aqui nem a pau. Ela tem uma cobertura, minha filha, muito, muito, muito boa. Sério. Ela tem uma fácil espalhabilidade. Agora sim, como eu já tinha usado ela antes, eu fiz o teste aplicando ela primeiro com a esponjinha, só com a esponjinha. Só que, o que é que eu indico? Eu indico que você vem primeiro com o pincel e depois vem com a esponjinha. Eu acho que facilita mais o espalhamento dela na pele. Ela tem um cheirinho, ela tem um cheirinho, como todos os produtos da Natura, ela tem um cheirinho. Ela tem um cheirinho tipo de perfume, sabe aquela coisa perfumada? Tipo, perfume assim, com cheirinho de rosa, sabe? Ela, dependendo do que você for colocar depois que você aplicou ela no rosto, você continua sentindo o cheirinho dela um pouquinho ainda, tá? Se você aplicar outro tipo de produto na pele, depois você não sente. Agora, como eu vou ficar só com ela hoje na pele, então, eu vou conseguir ficar sentindo o cheirinho dela durante o resto do meu dia. Vou aplicar o resto aqui no rosto e já volto pra vocês verem o resultado, beleza? Gente, passei, ó, a base em todo o meu rosto, só um pouquinho aqui no pescoço, né? Gente, peguei um pezinho higiênico, eu vou tirar um bracinho. Ai, caiu no chão. Eu vou fazer o quê? Teste de transferência, gente. Ela secou rapidinho na minha pele. Eu sinto ela sequinha, bem na minha pele. Quem tem pele seca, anormal, é bom usar um hidratante, bem hidratante, tipo o da Anívia. Como minha pele é oleosa, eu amo. Eu sinto, assim, uma coisa tão boa. E o legal é que essa base, gente, ela fica super confortável na pele. Você não sente o que você tá com aquela coisa, sabe, reboco na cara. Então, ela é muito. Ela além de ter uma cobertura boa, cobertura alta, eu vou considerar ela como uma cobertura alta, que eu vejo que eu cobriu nas minhas olheiras, manchinha em espinha, manchinha vermelha, rosada, tudo. Eu estou apaixonada. Gente, eu usei ela com corretivo. Com corretivo, não. Com tudo na maquiagem que eu fiz, né? Eu vou postar depois pra vocês verem. Cara, ela durou muito na minha pele. E ela promete durar até 12 horas. Gente, se só ela vai durar até 12 horas, imagina quando a gente colocar um pó por cima, né? Mas, sem mais de longas, bora fazer aqui o teste de transferência. Vamos lá. Gente, no nariz saiu um pouquinho. Ó, bem aqui. Tá vendo? Queixo também transferiu pouco. Acho que vocês nem vão conseguir ver. Tá vendo? Pouca coisa. Deixa eu ver até esta. Testa mesma coisinha, gente. Mesma coisinha. Mesma coisa, sim, nas outras regiões. Pouca coisa, né? Que saiu um pouquinho mais que ficou saiu juntando, né? Deixa aquilo aqui. Mas, de boa. Não saiu do rosto também. E é isso. E agora eu vou fazer o teste do flash com vocês, tá bom? E no final do vídeo, eu dou minhas conclusões finais. Tudo, tudo, tudo sobre a base pra vocês. Gente, é, na minha percepção, eu não vi que, tipo assim, ah, não foi uma base que estourou. Não, não foi. Eu gostei. Eu sou branca também, mas, né, também. Mas eu não achei que ela estourou, não. Pronto. Você foi o meu pião. Se você achou que estourou, deixa aqui nos comentários. Mas eu gostei. Eu achei que ela não estourou de boa. E agora a gente vai pro teste da água. E quando derrubar o teste da água, eu vou só passar um blush. Pronto. Eu vou passar o resto do meu dia com a base. E quando for no finalzinho do dia, que eu for lavar o rosto, tomar um banho pra dormir, aí eu venho aqui pra mostrar pra vocês. Tá certo? Vou pegar meu borrifador aqui. Partiu. Teste da água. Gente, eu tô aqui toda molhadinha, né? Coloquei aqui esse pano da minha irmã. Pra não... Como é o nome? Pra não me molhar aqui toda a minha roupa, né? Caí umas gotinhas aqui. Deixa eu ver. As gotinhas, ó, saíram sequinhas, sem nenhum pingo de base. Eu vejo que ela tá intacta aqui. Tá perfeitinha. Tô gostando. Primeira impressão. Deixa eu deixar meu espelho aqui, né? Porque senão eu não consigo enxergar. Gente, sério. Tá de boa. Até agora, né? Vou vir com o outro lado aqui do papel. Vou fazer isso aqui. Que vai ajudar a secar mais. Deixa eu ver se saiu alguma coisa. Nada. Menine. Menine. Ai, meu Deus. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vi que saiu nada do base, não. No papel, não. Deixa eu ver aqui de novo, né? Ó. Tô bem pertinho pra vocês verem. Foca! Ai, meu Deus. Não tô focando. Então, o teste, né? Tá aprovadinho aí, né? Passando o teste. Gente, agora eu vou esperar o resto da minha pele secar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou passar um blush, passar um rímel no meu olho, né? Vou passar um batom. E aí, como ela promete efeito pó, eu não vou passar pó. Quer dizer, eu vou passar pó só nessa região aqui. Porque sempre vai acumular um pouquinho de base aqui embaixo. E eu não gosto, né? Só por isso. Mas o resto do rosto, eu não vou passar nada de pó. Pra ver se realmente ela tem esse efeito pó. Mesmo que a base promete, né? Não vi que ela saiu também nenhum canto. Gente, é finalzinho aqui. Passei um blush, um nozinho, um botão, um rímel, pronto. E agora, gente, é pra vocês me esperarem até o final do dia. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu achei, minhas conclusões finais. E é isso, tá? Ela tá sequinha na minha pele. Realmente, eu achei que ela tem aquele efeito pó que ela diz. E é isso. Gente, voltei aqui, ó. Meu olho na boa ainda tá aqui, ó. Não saiu. A base, eu tô sentindo que ela tá sequinha na minha pele. Ela conseguiu controlar, assim, a minha oleosidade, minha pele. Cara, eu tô sentindo ela sequinha. A gente mete aqui, ó. Nessas regiões aqui, na testa. O único lugar que eu acho que ainda fica mais oleosa nessa região aqui, que tá brilhando um pouquinho. Mas, assim, pelo que eu vejo da minha pele, como ela é oleosa, ela reduziu muito a minha oleosidade. Ela conseguiu controlar muito a minha oleosidade, porque a minha pele é extremamente oleosa, gente. Fico sem saber o que eu falo com a minha pele. Mas, gostei da base. Eu ia falar paz. Gostei da base. Ela tem o efeito pó. Eu sinto isso na minha pele. Ela é sequinha. Ela tem fácil espalhabilidade. Não enxora no flash. Então, assim, gente, tá super aprovada a base. Eu gostei. Em pele oleosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem tem pele seca, eu aconselho a hidratar bem a pele e não colocar pó. E é o seguinte. Eu usei ela, gente, com pó. E, realmente, eu vi que nessa região, vocês já viram que tá um pouquinho oleosa. Deixa eu só abaixar aqui a luz. Ó, aqui, assim. Tá bem de leve. E como eu usei o pó na maquiagem que eu fiz, pra mim ter as primeiras impressões, conseguiu ainda reduzir mais a minha oleosidade. Não é nem reduzir, gente. Porque a base não vai fazer isso, não, né? Mas, assim, controlar um pouco a minha oleosidade, né? Fazer com que a maquiagem dure mesmo, né? Porque ela tá dura na minha pele. Faz tempo que eu tô com essa base na cara. Então, com pó, minha filha, fica top. Quem tem pele seca, né? A normal, dispensa o uso do pó, que já tá ótimo. Quem tem pele oleosa, pode lutar o pó, que ainda vai segurar mais ainda. Então, é isso. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, ó. Deixa seu like, viu, ó. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!